O objetivo desse trabalho é entender como fatores psicológicos advindos do diagnóstico do câncer afetam a progressão da doença. Para isso, desenvolvemos o método de associação de fatores, usando como base evidências relatadas em artigos de revisão, e tem como objetivo resumir, de forma diagramática, as principais relações entre fatores biológicos e comportamentais e fatores da progressão do câncer. Com base nesses artigos, separamos os componentes em três grupos. Componentes biocomportamentais, como angústia, estresse e depressão. Componentes celulares, como células T, linfócitos e imunidade. E componentes da progressão da doença, como sobrevivência, tumor, progressão do tumor. Usando esses grupos, montamos uma rede causal de evidências para avaliar como os componentes se relacionam dentro dos grupos e entre os grupos, para influenciar na progressão da doença. As relações podem ser diretas, o aumento de um leva ao aumento de outra, ou inversas, o aumento de um leva à diminuição de outra. No final, usamos uma rede montada a partir da concorrência de multimorbidades do CREASE para validar tais evidências. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.